e fala galera beleza e galera fazer um teste no fogão de três bocas com forno perfil 7 da cristal aço fazer o teste aqui galera mas é o teste que a gente sabe fazer com fogo não tentem realizar isso se você não sabe é isso galera vou acender o forno primeiramente aqui ligar o registro aqui e aí e aí eu digo aqui e aí e aqui galera foguinho azulzinho o teste é aqui onde eu conectei o cano do gás E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.